E fala galera canal Cartolas e Canária trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal galera Esse aqui é mais um vídeo da nossa série de vai e vem do mercado Dessa vez trazendo o vídeo aí do Diego Tardelli que pode estar retornando ao Brasil E vai vestir a camisa de um gigante brasileiro, beleza? Então antes de começar já deixa o like, se inscreve e ativa as notificações pra você não perder nada, beleza? Então vamos pro vídeo Galera o atacante aí, o centroavante Diego Tardelli já está de malas prontas para o Brasil galera, exatamente E já tem dois grandes favoritos aí pro atacante vestir a camisa galera, exatamente Ele que atualmente está no Shandong Luneng e ele que está de saída aí do futebol asiático Está no radar de várias equipes da série A Segundo informações do portal Fox Futebol, Tardelli teria recebido uma proposta oficial do Santos Futebol Clube E mesmo tendo o Atlético Mineiro, o atacante pode desembarcar na Vila Belmiro O Santos Futebol Clube teria ajudado, teria ajuda de um investidor que estaria disposto a bancar metade dos investimentos de Diego Tardelli Que girariam em torno de 500 mil mensais galera O Peixe sabe que existe a possibilidade de perder Bruno Henrique para o futebol europeu E já trabalha em busca de um atacante de ponta para uma eventual saída do artilheiro Santista O empresário de Diego Tardelli confirmou que o futuro do jogador será o futebol brasileiro em 2018 galera Então tá aí a notícia do Tardelli, ele vai estar sim voltando pro Brasil Agora só resta saber em qual clube o atacante vai vestir a camisa Os principais aí que estão na briga é o Santos e o Atlético Mineiro Então galera, o que você acha do Tardelli no seu time, já comenta aí embaixo Deixa o like, se inscreve e até a próxima Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho